Fala galera do canal da Classificarros, olha o carro que hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês, estou falando da picape Fiat Strada Hardwork 1.4 ano 2020, cabine simples, hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dela, então se você já está interessado e está logo querendo saber o preço, corre lá em nosso site classificarros.com.br, lá você vê o preço, simula seu financiamento, envia uma proposta para o dono do carro e muito mais, e se você tiver um carro na troca e precisar fazer o financiamento, a loja estará te auxiliando, pegando seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então sem mais delongas então, está falando um pouco mais do motor dela, motor 1.4, 88 cavalos, câmbio manual de 5 velocidades, detalhes aqui na parte do farol, rodas de ferro com calotas no aro 14, toda a parte lateral aqui para vocês, a chave é essa daqui ó, na parte do interior os bancos em tecido, vidros elétricos, tudo aqui é a parte do painel dela, ela possui ar-condicionado, direção hidráulica, detalhes aqui ó, tudo na parte do meio, bem bacana, iluminação na parte da caçamba, rádio aqui na parte superior, detalhes do computador de borda, ela está com 103 mil quilômetros rodados, possui tomada 12 volts, 2 porta-copos, câmbio manual de 5 velocidades, freio de mão, cinto de segurança com regulagem de altura, iluminação na parte superior e quebra-sol, uma ótima opção de picape aí, para quem está precisando fazer serviços, um carro para carregar bastante peso, essa daqui é uma ótima opção, vamos estar passando agora lá para a caçamba dela, que é o principal desse carro, uma ótima caçamba, alças aqui na parte superior e a caçamba de 1.220 litros, é muito espaço, uma ótima caçamba, aqui na parte interna a gente tem todo esse espaço interno, bem bacana, e se você está interessado e está procurando uma picape para uso diário, para fazer serviços, aproveita essa oportunidade, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê o preço, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais, caso restou alguma dúvida e está querendo tirar ela pelo WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo ou lá em nosso site, ou você pode também estar ligando no telefone 19-3243-6665 e agendando uma visita até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410 em Campinas, lembrando que esse carro aqui possui um ano de garantia. Então bom, esta é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.